Olha a chavinha da parada, a X6, ó. Deixa eu ver se é isso. Hã? Tô aqui com o ex-motorista de aplicativo hoje, motorista executivo, que tá rodando com um carro de R$ 800 mil e eu quero mostrar pra vocês o carro. E aí, tá feliz, satisfeito com o carro? Vou mostrar o carro e vou falar pra vocês por que ele tá com esse carro, como que é o serviço e o que que tá acontecendo aqui, se liga. Motorista executivo com um carro de R$ 800 mil, que é ex-ainda roda de vez em quando com o aplicativo, né? Mas ex-motorista de aplicativo. Já pensou rodar numa nave dessa aqui, ó? Vou mostrar pra vocês por que que ele tá com esse carro, como que ele conseguiu esse carro, qual que é o trabalho dele, quanto que ele ganha, entre outras coisas assim. Como que ele ganha, não. Como que ele cobra por esses serviços e mostrar essa nave que nós estamos aqui. Você consegue chutar só por isso daqui qual carro que é? Que o Marcelo está andando, rodando, que a BMW X6 é M Competition, né, Marcelo? Não, na verdade, essa é uma X6 M Sport. Ou seja, ela tem opcionais do M, mas não é uma série M. Só a critéria de curiosidade, um carro desse aqui, zero quilômetro, ele tá custando R$ 850 mil. Isso é louco. Essa aqui é R$ 2.021. Ela tá custando aí mais ou menos R$ 1.600. O valor desse caso derrete, conforme o tempo vai passar. É, a depreciação é muito grande, né? Aro 22, não é? Aro 22. Agora, a X6 M, ela custa R$ 1.500.000. R$ 1.500.000. Então dá uma diferença grande, hein? Aí até a gente fala do principal diferença entre a X6 normal e a X6 M, que essa aqui que é a X6 normal, que de normal já não tem nada, né? Aham. Ela tem um motor V6 biturbo de 340 cv. Tá louco, é? A X6 M, ela é um V8 biturbo de 620 cv. É quase que o dobro da potência. É, mas isso aqui já me atenderia bem, viu? Aqui eu tô mostrando pra vocês o carro por alto. Vocês viram o controle regulagem do banco e tudo mais que tem por ali? Ele possui tablets aqui atrás, os bancos de couro, super bonito. Deixa eu ver isso aqui. Tem um... Caraca, hein? Botãozinho aí, porta-copo. Interessante, né? Deixa eu fechar os negócios aqui. Possui dois tablets aqui pra você controlar. Você controla literalmente o carro todo por aqui, né? A questão de som aqui. De multimídia. Multimídia, esse negócio. Tudo por aqui pelo negócio. Inclusive o som desse carro, eu não posso colocar por questão de direito autoral. Mas o som desse carro aqui é algo absurdo, cara. Vocês têm que ver. Deixa eu tirar isso aqui, senão eu vou levar ferrado aqui no YouTube. Aqui tem... Cara, tem muita coisa nesse carro aqui. O ar-condicionado desse carro é chamado de quadrizona. Quadrizona. Quando o ar-condicionado, você consegue cada um mexer na sua velocidade... Tem como ligar aqui? Tem. O ar-condicionado, normalmente, ele é uma zona só. E alguns carros, tipo o porte do Corolla, por exemplo, ele é chamado de dual zone. Ou seja, ele consegue controlar o motorista e o passageiro da frente. Esse carro, por ser quadrizona, você consegue regular a temperatura e a velocidade... De cada local, né? Quatro assentos, vamos dizer assim, né? Porque o meio é considerado um lugar vago. É. Controlar aqui. Tem até uma redinha aqui, ó. Ai, nossa senhora. Não conta pro seu cliente que eu soltei isso aqui sem querer, não. Então tem redinha, tem redinha no teto, tem redinha nas portas, tudo pra ele poder ficar. Eu acredito que esse tipo de carro, ele visa o conforto do passageiro aqui no banco de trás. Vamos lá pra frente, dar uma olhada no carro e conversar um pouco sobre ele. Mas antes, eu quero mostrar um detalhe muito legal aqui do porta-malas. Não sei se eu vou conseguir abrir. É, tenta fazer aí, Marcelo. Aí, ó. E o porta-malas é elétrico com a abertura daquele... Uma coisa que me chamou a atenção é que o porta-malas não é grande, cara. Não achei ele grande, ele tem pouco volume aqui. Dá pra ver pelo porte do carro. Mas não é kit de reparo, ele tem step, apesar de ser esse pneu de bicicleta. Mas, e aqui, você consegue fechar o porta-malas e trancar o carro também. Esse botão aqui é pra você descer o chassi do carro, ou seja, você rebaixa o carro. Pra caso você coloque algo muito pesado, é um suporte que o carro desce. Ele rebaixa o carro, literalmente. Inclusive, vamos mostrar o carro rebaixando. Marcelo vai rebaixar o carro, apertar o botão. Eu quero mostrar pra vocês aqui, se liga. Começa pela frente. Tá vendo ele rebaixando a frente? E agora, ele vai começar a rebaixar a traseira. Aí, você vai lá. E olha que ele fez isso pelo botão no porta-malas. Dá pra fazer pela chave também, se eu não me engano? Dá pra fazer pela chave. E aí, aperta de novo. Ele sobe a traseira de novo. Ele vai fazer ali pela chave. Olha a chave desse carro, inclusive. Levantar, vai. Começou a levantar a traseira. E aí, ele levanta a frente também. É uma coisa de louco isso aqui, né? Se liga nessa situação do cockpit aqui do carro, quando o Marcelo ligar. Olha que coisa de louco. Ele vai ligar o carro ali no start stop. Olha o carro ajustando o carro pra ele. Desliga o carro só pra eles verem o que o carro faz quando você desliga. Ele levanta o volante pra que você possa sair do carro. Depois, ele reajusta o volante na medida que você quer. Esse carro aqui, nem preciso falar, né? Que ele é completo de tudo que a gente vê aí. De elétrico e tal. É um carro surreal. E nós vamos dar uma volta e conversar agora com o Marcelo a respeito do... Por que que ele tá com esse carro? O tipo de serviço que ele tá fazendo? Como que tão sendo as coisas? E se você tem interesse em trabalhar como motorista executivo. Largar os aplicativos e ter oportunidade de trabalhar com o carro igual o Marcelo tá tendo. Eu acho que é importante você se atentar ao que vai ser falado aqui. E, é claro, deixar o like nesse vídeo pra fortalecer nosso trabalho. Cara, antes da gente começar o papo, o nível de acabamento desse carro, as coisas que ele tem aqui, velho. Uma coisa surreal, o cockpit ali do carro e tal. Deixa eu já mostrar um negócio legal. Mas vamos lá. Deixa eu já mostrar um negócio legal, quer ver? Mostra aqui. Aqui são os dois porta-copos. Tá vendo que tem esse botãozinho aqui? Eu vou mostrar desse lado. Se eu dar um clique, ele fica azul e deixa aqui dentro azul. Ou seja, ele vai manter minha água gelada. E fica muito gelado, tá? É mesmo? Juro. É uma mini geladeira. É uma mini geladeira. É uma geladeira individual, né? Pra um copo. Se eu der mais um clique, ele vai ficar vermelho. Que aí, se eu tiver com café, por exemplo, ele vai manter meu café super quente. E eu vou te falar, da mesma maneira que ele gela, ele esquenta. Ele esfria. Mas é muito, muito. Se você pôr a mão assim, você sente aquele incômodo. Eu quero que você coloque a ré antes da gente ir, só pra gente notar a resolução aqui. Ele tem câmera 360? Como é que é? Dá pra mexer aqui? Como é que funciona? Inclusive, esse carro, pelo que eu me lembro, é aquele que você gira o dedo aqui e mexe no ar-condicionado, certo? Você mexe no som do carro. Mexe no volume aí, Marcelo. Olha lá, resolução. Cara, isso aqui é surreal. É muito doido, né? E ainda tem um negócio. Tá vendo esses botõezinhos aqui, ó? Aqui, eu consigo configurar o banco e o volante. Por exemplo, se eu apertar, ó. Tá até mexendo ali. Tá mexendo. Olha lá, o volante mexe, né? Porque, por exemplo, o carro pertence a uma família, um casal. Então, um fica, por exemplo... Memória de banco, né? Memória e o dois fica para o cara, por exemplo. E aí, né? Só que eu já desconfigurei meu banco todo. E, além disso, tem esses dois botões aqui, ó. Que se eu apertar aqui... Você abriu. Abriu o porta-mala. E se eu... Aperta de novo. É, e eu descendo do aniquizinho para colocar a mala do passageiro. Bom, vamos para a parte que importa. Direção e conversar sobre o serviço que o Marcelo vai executar com esse carro. Conta aí tudo para a gente sobre o seu cliente. Como que você chegou nesse patamar de estar dirigindo esse carro. Tudo mais aí, Marcelo? Bom, obviamente, é um cliente antigo meu já, né? Que confia bastante em mim. Acho que o carro é a prova disso. Claro. O meu carro... Eu tenho um carro... Eu tenho um Chevrolet Cruze. E o meu carro, ele estava com muito ruído interno. Levei para fazer um serviço que se chama Tira Grilo. Inclusive, convido vocês a assistir, né? Que eu coloquei... Fiz todo um vídeo a respeito do antes e depois do serviço. Liguei para alguns clientes empresariais, meu. Eu liguei para algumas empresas que eu atendo, falando que eu estava sem carro. E se eles queriam o meu serviço de motorista no carro deles. Tipo assim, não tive resposta. Mas não porque eles não quiseram me dar o serviço. É porque ele falou assim, olha, a gente trabalha sob demanda. Não estava precisando. Não estava precisando. E aí eu pensei nesse meu cliente. Liguei para ele, expliquei a situação. Falou, Marcelo, me manda no WhatsApp os dias que você vai ficar sem o carro. Mandei. Na véspera, falou, Marcelo, esteja aqui em casa amanhã às 7 horas da manhã. Bom. Eu não sabia o que era, ou realmente eu não sabia o que ia ser o serviço. Encontrou comigo, me deu a chave do carro. E começou com coisas mais supérfluas. Tipo, me pediu para, por exemplo, abastecer o carro e calibrar o pneu. E falar em abastecimento, o tanque está vazio. Vamos abastecer? Quanto será que vai dar o tanque disso daí? Quanto vocês acham que custa para encher o tanque desse carro? Quantos litros cabe, né? Vamos ter essa experiência. Mas vai contando aí. E aí ele começou a me fazer, me dar alguns serviços, que eu estava até brincando, né? Que eu fiz um vídeo aqui no YouTube falando da experiência com esse carro. Inclusive o canal do Marcelo vai estar aparecendo aqui para vocês, caso vocês queiram conhecer uma experiência de um motorista executivo, tá? Tanto o Instagram quanto o YouTube, se acompanha ele lá. Você que tem interesse nessa área, eu acho que é uma pessoa referência, principalmente aqui em Belo Horizonte. Vale muito a pena seguir, mas segue aí. E aí ele começou a me dar serviço, eu estava até brincando, que é aqueles serviços de golzinho, de empresa. Tipo, leva um documento aqui, compra um suco ali para mim na padaria, foi essas coisas. Rico pode, né? Cara, de cara, deu para perceber que o cliente me deu o serviço para me dar uma moral. Tipo assim, eu cuido tão bem dele, da família, dos negócios dele, que ele em uma contraproposta me pediu para poder... Ele não precisava, em resumo. Ele definitivamente não precisava. É o que você fala, business com carinho gera essas coisas. É o business com carinho. E eu fiquei muito grato. Inclusive é aquela coisa, né? Não estou falando num tom de reclamação, pelo contrário, eu sou eternamente grato. Ele me pedia para chegar na casa dele, tipo, 7, 8 horas da manhã e me liberava só 10, 11 horas da noite. Então trabalhou muito, né? Eu trabalhei muito, mas não é uma reclamação, é um agradecimento, cara, porque o que eu ganhei com esse serviço, eu fiz, eu paguei praticamente tudo no serviço de tira grilo, que também não é um serviço barato. Ele meio que salvou minha semana. A verdade é essa. Quanto tempo você está com o carro e quanto tempo vai ficar? Eu estou há uma semana com esse carro. E como que você cobrou? Você vai ficar ainda mais uns dias, né? Eu vou ficar mais uns dias com o carro. Eu cobrei da seguinte forma, eu gosto de oferecer um serviço no meu carro, que se chama serviço à disposição, no qual eu cobro por hora. Eu não vou falar valores, eu acho que questão de valores é muito pessoal, mas o serviço no carro do cliente, eu cobro 50% do valor do que eu cobraria no meu carro. Então assim, para critério de comparação, se no meu carro eu cobrasse R$100, aqui nesse carro eu estou ganhando R$50 a hora. Mas não está tendo os custos, desgaste do carro e ainda está rodando a nave. E quando é no carro do cliente, eu cobro 50% do valor, mais despesas. Então assim, peguei um aplicativo para poder ir para a casa dele, reembolsado. Vou almoçar, é reembolsado. Eu não fico abusando. Você fez viagem também com esse carro, né? Eu fiz uma viagem, eu fui para uma cidade do interior, fica a 400km daqui. Então eu rodei só na viagem, mais ou menos uns 800km e de volta. Qual foi a média de consumo desse carro, só a critério de curiosidade? Cara, na estrada, é uma estrada simples, então eu fui mais ou menos a uma média de 100, 110, eu até não conseguia desenvolver mais com o carro, justamente por ter mais carros na minha frente e acelerava para poder ultrapassar. Padrão, não fique acelerando o carro. Ele deu na estrada, na ida, 7.4. Caraca, isso na gasolina? Na gasolina, só que é o seguinte, bebeu? Bebeu! Só que a gente não está falando de um Corolla, a gente está falando da BMW X6. Eu acho que foi um consumo justo. Na cidade, você tem noção? Cara, se na estrada deu 7,5... Aqui vai dar uns 4. Aqui vai dar uns 4. Ainda mais que Belo Horizonte é muito morro. É, Belo Horizonte é um caso à parte. Eu quero só mostrar um detalhe aqui, eu não sei se vai dar para vocês enxergarem do painel e tudo mais. Cara, é algo surreal o conforto desse carro. Então você pode dizer aqui, no fim das contas, esse tipo de serviço, quando você pega carro, igual uma BMW X6, um carro que zero está a 800 mil reais, é o nível de profissionalização do trabalho do Marcelo que chegou na confiança do cliente. Não é só ele oferecendo serviço, que muita gente começa, igual o Marcelo assim, você começa com o seu carro, pula para a categoria Black, o Marcelo já foi motorista X, pulou para a categoria Black, aí começa a fazer serviço particular com o carro dele, vai evoluindo e chega num momento que o business com carinho, quem acompanha o Marcelo sabe, gera confiança, é um tipo de trabalho diferenciado que acontece o quê? O cara bota um carro de 800 mil reais na mão do cara e ainda na hora de devolver ele fala, ah não, fica com o carro e depois eu pego. Você vê que o cara está totalmente confiante e despreocupado com a situação do carro dele de estar na mão do Marcelo. E uma coisa que eu quero deixar claro, eu não estou dando um rolezinho com o carro sem ele saber não, tá? Isso aqui foi previamente pedido. Ele sabe que eu tenho um canal também e falei para ele, falei assim, olha, posso fazer um vídeo mostrando o carro e tudo? Ele falou, Marcelo, show de bola, fica à vontade. Ele é um cara que super incentiva as pessoas que querem fazer coisas novas, eu acho isso muito legal. E esse rolê aqui é indo abastecer, não é à toa, inclusive, né? Eu que sou o aproveitador aqui da situação, falei, vou te encontrar para gravar e mostrar essa nave aqui para a galera e falar um pouco sobre serviço executivo que eu acho super importante, que muita gente quer deixar os aplicativos, mas quer continuar sendo motorista e essa é uma opção diferente, que ganha mais, que tem prazer diferente. Eu já, olha só, eu que sou motorista de aplicativo e rodo pouco, eu já recebi proposta de dirigir uma Porsche, cara, uma Porsche e eu quase não faço serviço executivo. Um cara que está no ramo como o Marcelo está, vai fazer isso sempre. Tem mais alguma coisa para acrescentar aí, Marcelo? Muita gente chega em mim, isso é uma pergunta quase que diária, como que começa no transporte executivo? Eu acho que eu vou aproveitar então e falar um pouquinho. Para começo de conversa, você não precisa ter um carro executivo. Se você tem um carro particular, você não oferece o serviço como motorista executivo, oferece o serviço como motorista particular, porque o que determina ser executivo ou não é o carro ser executivo, mas o serviço é o mesmo, de motorista particular. E como que eu consegui, né, assim, um breve resumo, chegar nesse carro? Comecei fazendo um cartãozinho, me vestia super bem. Não que assim, agora eu estou casual aqui, só para poder dar... Você não está trabalhando, entre aspas. Eu estava fazendo um trabalho social, me vestia como motorista executivo, atendi o cliente sempre com o carro, cliente que eu falo, cliente de aplicativo, sempre com o carro muito limpo, ar-condicionado legal e sempre de maneira educada. Cara, fazia o básico. Isso já é o suficiente para chamar a atenção dos passageiros e começar a apresentar seus cartões. Ô, como é que eu pego seu contato e tudo? Apresentei meu cartão. Meu cartão começou a girar na mão do pessoal, aí o cliente de aplicativo veio me chamar, né, gostou de mim e começou a me indicar para outras pessoas. Esse cliente desse carro aqui veio de uma indicação de um cliente de aplicativo. Olha que bacana. Então, é o que eu sempre falo, trate o seu cliente de aplicativo da mesma maneira que você trata o seu melhor cliente, que assim você vai conseguir, né, conquistar novos clientes e quem sabe um dia fazer serviços interessantes igual a esse aqui. Você vê que começou no básico, né, do aplicativo ali, muita gente tem essa dúvida, eu acho bem interessante, que é como que eu vou conseguir meu primeiro passageiro particular para fazer executivo e etc. O próprio aplicativo te dá a oportunidade de fazer sua cartela de cliente inicialmente, né, você presta um bom serviço e o cara te canta. Tem um cartão, tem isso aqui. E uma coisa que eu falo é que o aplicativo, ele é uma aula para você de como tratar as pessoas, né, porque no aplicativo você está atendendo muitos passageiros por dia, uns muito gente boa, outros muito chatos, então você vai conseguindo aprender a lidar com esse tipo de gente e com isso você passa a ter uma postura melhor na hora de lidar com pessoas de um nível desse, né, você conseguir conversar, você conseguir ter uma postura do lado de uma pessoa dessa, o aplicativo com certeza foi uma aula para mim gigantesca. Eu comecei em 2016, estamos em 2024, já tem mais de 8 anos que eu estou aqui trilhando esse caminho. E começou em 2016 no UberX, né? É, eu vejo as pessoas... Com carro alugado. Exatamente, eu vejo as pessoas querendo pular etapas, né? As pessoas querem comprar, por exemplo, um Corolla sem entrada pagando 48 parcelas de 4 mil. Cara, eu acho isso um absurdo. Eu demorei 4 anos para poder ter o meu primeiro carro Black e demorei 8 anos para conseguir ter essa oportunidade. A oportunidade que eu estou tendo aqui é a minha primeira. Foi construindo. É a primeira. Eu já dirigi outros carros, né? Quem me conhece sabe que eu já dirigi outros carros, mas era assim, chegava na casa do cliente, especificamente naquele momento, levava ele para onde ele precisava, voltava para casa, trocava de carro e vida que segue. Agora ficar uma semana, né, uma BMW... E o carro, o cara é despreocupado, né? O cara é despreocupado. Ele deve ter outros carros também. Tanto é que na hora que eu fui entregar o carro para ele, ele falou, Marcelo, pode levar o carro para casa que eu vou precisar de você. Olha para você ver. Tipo, eu acho que ele gostou do serviço. A impressão que eu tenho é que ele nunca teve um tipo de serviço igual esse que eu fiz, né? Que eu presentei para ele, né? De ser realmente ali um assessor. Porque não foi só trabalho de me leva aqui, me leva ali. É tipo, leva esse documento, resolve esse negócio, compra aquela coisa, faz aquilo. E, por exemplo, a questão de compra, eu não fico enchendo o saco. Nossa, me dá dinheiro, eu não tenho dinheiro. Graças a Deus eu tenho, por exemplo, um cartão de crédito que, com limite, que não é o melhor do mundo, mas é um limite legal, que me dá condições de chegar para ele e comprar algo, sei lá, qualquer coisa que seja. O que ele pedisse. O que ele pedisse, pagar, e depois só colocar ali no relatório o valor da minha diária mais os custos que eu tive, né? Como, por exemplo, abastecimento. O abastecimento é um deles, que vai ser reembolsado. Eu não vou gastar com abastecimento, até porque vocês vão ver que vai ser um... Vai ser uma facada isso daqui. O carro é grande e o tanque é igualmente grande. Queria ter para mim, por favor, de aditivado? Agora, doutor. E aí, como é que vai ser? Deixa eu mostrar a média aqui para vocês. O carro está dando 6.8. Eu vou descer do carro para mostrar lá no tanque qual que vai ser a média aqui. Só gravar a média desse carro aqui. Aí, vai zerar. Aqui é a gasolina aditivada e ela está 6.65, né? Vamos ver quantos litros que vai dar esse tanque aí. Tá. Eu acho que está chegando no fim aqui, olha lá. Peguei exatamente 66 litros abastecer esse carro aqui. Não é brincadeira, não, hein? 439 reais. 66 litros. Eu não me engano. O tanque é mais ou menos uns 80 litros, não é, Marcelo? Uns 80 litros. Uns 80 litros. Abasteceu 66 e o carro estava na reserva? Estava com o bar. E aí, dá para abastecer sempre um carro desse aqui? Esse carro tem ajuste até aqui, cara, de negócio de perna. Achei interessante, só que eu sou um anão, né? Para mim, não faz tanta diferença. Marcelo, fazendo as contas do abastecimento aí. Você fez as contas aí. 428 litros. Ó, 428 reais. 66 litros. Deu uma média de 6. Isso, medido na bomba, 6,48, né? É uma média boa para esse carro? Olha, eu vou falar que é muito boa. Porque a gente não está falando de um Corolla, né? A gente está falando de uma BMW X6. E para quem teve um Sentra, era a média do Sentra, né? Era a média do Sentra. Só que é o seguinte, aqui é consumo misto. Desses 428 quilômetros, misto não, eu acho que é consumo mais de estrada, né? Porque desses 428 quilômetros, 380 arredondando foi na estrada. Porém, estradas simples. Quem é daqui de Minas sabe que essas estradas simples, nossa, que são péssimas. Muito morro, muita curva. E o tempo todo eu tenho que acelerar um pouquinho a mais para poder ultrapassar carro e tudo. Então, assim, eu fui na boa, fui na manha, média ali de uns 100 por hora. Eu achei ok. Então é isso, pessoal. Queria trazer para vocês a experiência de um motorista executivo. Como que ele chegou nesse patamar. E o carro que ele está dirigindo. E mostrar que é viável. Você que tem interesse em sair dos aplicativos, mas continuar sendo motorista. Eu recomendo que eu acompanhe o Marcelo, tanto no YouTube quanto no Instagram, para você adquirir essa experiência. Se você gostou desse tipo de conteúdo, é claro, peço a força de deixar seu like e deixar um comentário aqui. Demorou? Abração. É nóis.